Fala galerinha, aquele grande forte abraço aí. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço, né, para fazer o acompanhamento da minha média por percurso, tá? Aí eu tenho que fazer o que? Eu tenho que zerar o trip do caminhão e fazer também a comparação do trip, né, do consumo que o caminhão marca com o que está na bomba, para ver se de fato funciona, se de fato bate ali, o que está na bomba com o que está marcando no caminhão, beleza? Então vamos aí, galerinha, já começamos o abastecimento, estamos abastecendo aqui, ó, mostrando para vocês aí. O que nós vamos fazer? Eu vou fazer o abastecimento igual o último que eu fiz, ó, bem em cima, bem passando aqui, já chegando aqui na solda aqui, ó, na solda, né? Já bem chegando na solda. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, que está bem cheinho, ó. Olha ali, ó, ó, vocês, para vocês perceberem aí, ó, ó lá, ó, bem cheinho mesmo, porque o último, o abastecimento, para vocês terem noção se de fato o trip está batendo certinho, olha aí, ó, já está 220 litros, o pau está atorando. Para você ver se tem, se o trip está batendo certinho, o abastecimento tem que ser igual você fez da última vez, que você zera tudo para acompanhar depois, entendeu? Olha aqui, ó, bem cheinho, ó. Já estou aqui no segundo tanque, estou aqui acompanhando o frentista aqui para a gente abastecer bem cheinho. Por quê? Porque da vez que eu abasteci lá e zerei ele, eu abasteci bem cheinho aqui em cima mesmo, bem chegando aqui na solda, ó. Já está 200 e pouco ali, ó, 280 e pouco. Vamos acabar de encher o lado de cá, porque ele baixa um pouquinho, para deixar bem cheinho mesmo. Que aí eu vou ter certeza do meu trip, porque o último abastecimento tem que ser igual esse, ó, bem cheinho mesmo. Quanto que deu ali? Bem cheio, não tem mais o que fazer, 290 litros. Agora aqui, ó, o meu trip aqui, ó, mil, acho que mil e 36 km, trip 1. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou zerar o trip 1, que é onde estava contando o meu último percurso, né? Vou vir aqui em computador de viagem. Computador de viagem. Como que eu faço para ver isso aí, Fabiano? Aqui, ó, na borboletinha, ó. Você vem ali, computador de viagem, não tem? Aí você dá uma apertadinha nessa borboletinha aqui para baixo, ó. Você vai ver que vai mudar lá, ó. Apertei aqui, pum, mudou lá, tá vendo? Aí você dá um toquinho nela assim, tipo para baixo, assim, ó. Um toquinho. Ali já está mostrando o trip 1, que é o que eu andei, né? Aí mais um toquinho para baixo, até aparecer consumo de combustível do trecho, ó. Tá vendo? O caminhão está dizendo que eu gastei 305 litros, mas não. Eu gastei 290 litros. Uma diferença de quê? De 15, né? De 15 litros. Por isso que a empresa, seja ela qual for, não pode medir a média do motorista pelo trip. O trip, ó lá, ó. O trip 1, eu rodei mil e poucos. KM está dando 3,39, né? 1.036 aí, ó. Agora nós vamos zerar. Tá claro que a minha média ali foi maior, porque ali está marcando, ó, 3,39, mas está marcando sobre 305 litros. E eu não gastei 305, eu gastei 290. Por isso que a empresa não pode fazer a média do motorista final baseada no trip do caminhão. Todas elas têm que fazer, e isso parece ser óbvio, né? É óbvio. Mas olha aí, tem empresa que não, que ela quer fazer pelo caminhão, e não pelo que o cara de fato abasteceu. Aí como que eu faço para zerar o trip 1, Fabiano? Tá ali, ó, trip 1. Você tem um botãozinho embaixo dele aqui, tá vendo? É só você segurar esse botãozinho, aperta ele e segura. Ó lá, ele zerou. Agora o meu trip 1, que era o trecho que eu estava rodando, está zerado. Mas não zera, não zera o consumo de abastecimento do trecho. Para eu zerar o consumo de abastecimento do trecho, ó, vamos lá, vamos voltar. Deixa eu ver se eu vou voltar aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Computador de viagem, eu apertei para baixo, e vou dando os toquinhos nela para baixo. Você vê que já zerou o trip 1 lá, tá vendo? Trip 1 tá zerado, zerado lá e zerado aqui no contador. Correto? Aí eu dou mais um toquinho para baixo, e mais um toquinho para baixo. Aí tá o consumo de combustível do trecho. Para eu zerar ele, eu tenho que apertar essa borboletinha aqui, e segurar ela apertada para baixo. Aí vai aparecer, zerar o consumo do trecho, eu coloco sim. E aí vai acontecer o quê? Ela vai zerar. Aí eu consigo agora acompanhar o meu consumo nesse novo trecho, nesse novo percurso, ó. Tá vendo que o trip tá zerado lá, ó? E eu fiz isso aqui na bomba, para não ter desculpa. Ah, rodou um pouquinho para depois... Não, fiz na bomba, sem nem ligar o caminhão. Beleza, galerinha? Aí você consegue controlar o seu consumo pelo trecho e ver se o seu caminhão tá marcando certinho no trip. Se o que você marcou no trip aqui, é o que tá marcado lá. Tá certo? Porque aí sim, aí você consegue... Aí você consegue controlar a sua média. E a empresa também sabe se o caminhão tá marcando certinho ou não. Porque se for marcar pelo caminhão, você nunca vai estar sendo justo, né? O justo é marcar pela bomba. Diretamente de Marajó, de Nova Olinda, Tocantins. Aquele grande e forte abraço. Tamo juntos e misturados. É nóis!